Por que comecei a escrever um livro? Na verdade, sempre tive curiosidade de escrever um livro. Fui pensando nisso ao longo dos anos. Não sabia bem como começar ou sobre o que escrever, mas as ideias foram surgindo lentamente. Primeiro desenvolvi uma ideia para escrever um livro. Primeiro desenvolvi uma ideia para escrever um livro. Essa ideia foi o ponto de partida para o meu trabalho. Por outro lado, para escrever um livro, é preciso estar aberto a novas ideias. É preciso ouvir, partilhar, trocar ideias com os amigos. Para escrever um livro, também é preciso ler. Ler os clássicos portugueses, que podem ser um ponto de partida e podem ser a inspiração para escrever um livro. A ideia central de um livro pode surgir de várias fontes. Pode ser a ideia geral para o enredo. Pode surgir de uma imagem, de uma música, de uma cena que presenciamos diariamente. Essa cena pode servir de ponto de partida para o enredo e para o local onde se desenrola a história. O ponto de partida de um livro também pode ter origem numa personagem fascinante. Por mais vago que seja o conceito o ponto de partida para escrever um livro, essa história pode se tornar fascinante. Tudo depende da forma como se vai desenrolar.